Música Olá galera, estamos aqui no Muro Baixo, diretor artístico do evento Rio Rio de Janeiro, o maior evento de dança de rua da América Latina. E como é ser diretor artístico de um evento tão grande quanto esse, que trouxeram coreógrafos do Japão, dos Estados Unidos, tem participantes de diversos países. Como está sendo organizado esse evento? Bastante correria, né? Imagino. Olha, eu estou até de óculos porque minha olheira não está dando. Está bastante correria, não durmo alguns dias, mas é tudo grande, né? Quando você gosta de fazer, você faz com amor e o cansaço que tem supera a alegria de fazer tudo isso. Música 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 São Paulo tinha uma cena muito grande de clubes como Overnight, Topo, inclusive até alguns clubes desses vieram para o Rio de Janeiro. E a cena que existia em São Paulo era somente nos clubes exatamente como que era fora do país, em Nova York. A cena da dança de duas 3dances, danças urbanas, como todo mundo fala, ela não saiu de academia. Ela saiu realmente dos clubes, da rua, mais dos clubes, principalmente esses estilos house, hip hop. Eles vieram, providenciaram tudo de clube. Então eu vim dos clubes de São Paulo. Em 90, meu irmão, é mais anos que eu, 4 anos, ele me inseriu na dança. Ele já tinha vindo da época do break, em 85, 86. Em 90, veio a febre dos clubes em São Paulo, de house music. E eu com 14 anos comecei a frequentar as domineiras e a noite com a Alistana, meu irmão. Música E você pretende dirigir outros eventos aqui no Rio de Janeiro, ou aqui no mesmo no Brasil, dentro do Brasil, no São Paulo, e outras cidades voltadas para o hip hop, como esse evento, ou pretende fazer esse evento anualmente aqui no Rio? Sim, o que eu quero é fazer anualmente, na verdade vai ser anualmente, sempre nessa época de verão, para manter um pouco essa base. E tal.